Pergunta se o deslocamento da prótese é por causa da flacidez ou por outro impacto, ou um impacto ocorrido? É uma pergunta que dá para a gente falar muito, porque o deslocamento da prótese pode acontecer por um ponto difícil, né? Então, entenda que quando a gente vai colocar o implante debaixo de uma mão, a gente sempre faz um espaço ideal para aquele mamãe. Então, para ele ficar justinho, preso, para a gente ficar, olha, o paciente dele vai ficar do lado e tudo mais. Então, a intenção é essa. Nenhum cirurgião vai fazer um espaço grande para o implante pequeno. É sempre um espaço justo para o implante da maneira mais apertada possível. Agora, muitos fatores podem influenciar o que vai acontecer depois da cirurgia. Então, veja, no mundo ideal, né, o corpo vai formar uma cicatriz ao redor do implante, assim, ó, bem justinho para ele ficar bem apertado. Agora, pode ser que o paciente faça tudo direito. O que cirurgião faça tudo direito e o corpo faça uma cicatriz mais frouxa? Pode. Do mesmo jeito que, às vezes, a gente corta a pele com uma cicatriz feia, às vezes com uma cicatriz bonita. Sim. Uma falha da cicatrização do corpo. Isso pode acontecer no implante também. É uma cicatriz lá de dentro, né, mas pode acontecer. Às vezes, tudo ocorreu bem e o paciente foi perfeita. E a prótese pode, às vezes, deslocar um lado só do que o outro. Às vezes, pode girar a cicatriz forma mais frouxa. Sim. Então, o primeiro ponto que a gente tem que sempre ressaltar é que o corpo pode produzir uma cicatriz falha. Mesmo com a forma dele. É. Agora, veja, o paciente tem que ajudar. Opa! Então, vamos lá. A gente tem três camadas de pontos, né, desde o implante até a pele que vão ajudar a sustentar e manter esse implante fixo no lugar. Alguns desses pontos, eles podem ser fixos na musculatura, outros podem ser fixos na face, porque aí vai e vão ficando cada vez mais superficiais. Se o paciente faz esforço ou mexe o braço, veja, o músculo sempre vai contrair. Qualquer movimento de cotovelo, o músculo contrai. Se o ponto tá preso nessa região do músculo e ele fica contraindo, às vezes, o ponto afrouxa. Depois, às vezes, arrebenta. E não estamos falando do ponto da pele. Estamos falando do ponto lá de dentro. O ponto inteiro. Às vezes, ah, mas não, arrebentou nenhum ponto aqui. A cicatriz tá ótima. Não, é o ponto de dentro. Se o ponto arrebenta, a cicatriz ainda não tá formada, o quê que vai acontecer? O ponto vai ficar mais solto ali. Então, a chance da cicatriz formar maior do implante é maior. A segunda coisa importante, a acidez da mama. Se ele tem uma pele mais rítida, ele tem uma mama bem jovem, sem estria, quem nunca amamentou, tem uma mama bem firme. Sim, a própria pele vai fazer um papel de cigarro pra divulgar, porque a pele tá esticada ali. A gente vê que esse paciente tem qualquer pele brilhosa. Sim, é verdade. Então, a pele faz um papel também de ajudar com sustentação. Vai pegar aquela mulher que vai ter uma mama um pouco mais flácida, que tem algumas estrias. Essa mulher, ela tem que fazer um reforço muito bem feito, porque a pele já não tá ajudando. Sim. É. Então, claro, a pele é um dos fatores. Não é porque você tem uma flacidez que vai ter a próxima deslocada. Pelo contrário, a chance é sempre baixa, mas caso pudesse ter flacidez, o reforço, o repouso tem que ser muito bem reforçado. Porque, de fato, o ponto fica bem firme pra sustentar o brilhante. Não mudou o nome, mas perguntou onde fica Silicon Center. Querida, eu vou falar uma pergunta pra você. Nós estamos em vários lugares, tá? Nós estamos falando aqui de São Paulo, tá? Onde o doutor Lucas Hinaldi atende, tá? Que fica aqui no bairro do Paraíso, né? Aqui na rua Pelinos 927. Mas a gente também está em Belo Horizonte. Nós estamos no Rio de Janeiro. Nós estamos em Porto Alegre. Nós estamos em Curitiba. E nós estamos em outras localidades aqui também de São Paulo, tá? Como é o caso de Santo André, Campinas, Osasco. Então, o que que eu aconselho a você fazer? Entre nas nossas redes sociais ou no nosso site, né? E verifique onde tem uma Silicon Center mais próxima de você. Bom, e marque a sua consulta e venha a ser feliz para todos.